Hoje me bateu uma saudade louca de você Por isso resolvi ligar Desculpe, já são altas horas Mas ninguém domina o coração apaixonado assim Desculpa, mas eu tô afim Por isso te liguei agora Anda, fecha a roupa, pega o bonde que vamos sair Eu não aguento mais ficar aqui Acompanhado dessa solidão Anda, vamos embora que o relógio não pode esperar Eu tô num ponto louco pra te amar Vem, incendeia logo essa paixão Ah, essa paixão virou chiclete Me grudou em você O meu coração virou tiete E só penso em você Ah, essa paixão virou chiclete Me grudou em você O meu coração virou tiete Magnífico! Vamos lá! Chama! A preferida do Brasil Vamos, Maranhão, vai! Chama! Hoje me bateu uma saudade louca de você Por isso resolvi ligar Eu sei que já são altas horas Mas ninguém domina o coração apaixonado assim Desculpa, mas eu tô afim Por isso te liguei agora Anda, fecha a roupa, pega o bonde que vamos sair Eu não aguento mais ficar aqui Acompanhada dessa solidão Anda, vamos embora que o relógio não pode esperar Eu tô num ponto louco pra te amar Vem, incendeia logo essa paixão Ah, essa paixão virou chiclete Me grudou em você O meu coração virou tiete E só penso em você Ah, essa paixão virou chiclete Me grudou em você O meu coração virou tiete E só penso em você A preferida do Brasil magnífico Zé de Maranhão, muito obrigado pelo convite Obrigado, Arrado! Obrigado, Frajó! É uma honra ter vocês aqui Foi, Maranhão! Zé pra beber A gente vai me perigo De mim bateu uma saudade louca de você Ei, ei, ei Obrigada, gente! Obrigada, gente!